Quase 17 anos depois da morte do empresário Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, e da namorada Suzana Marcolino, começa hoje em Maceió o julgamento de quatro envolvidos no caso. O casal foi morto a tiros. Na ocasião, os peritos concluíram que o crime foi passional, mas essa versão é contestada por especialistas e familiares das vítimas. Os quatro acusados, que vão a júri popular, trabalhavam como seguranças de PC Farias e, segundo a promotoria, serão julgados por omissão porque estariam presentes na cena do crime, mas não relataram ter ouvido os tiros e não impediram as mortes. Tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello, PC Farias era apontado como um dos principais assessores do governo. Ele respondia a processos por sonegação fiscal, falsidade ideológica e enriquecimento ilícito.